Música O VODE FIVE da TV Brasileira Sim, senhores, vamos lá, é a hora de colocar a mão nesse tubo, puta e facto, pare com isso Preste atenção, muita concentração, o Top 5 de hoje está exigindo toda a nossa concentração Vejam vocês, toda a emissora agora tem o helicóptero mostrando o trânsito, mostrando a cidade E lá no Manhã Maior, também tem helicóptero Sim, o que não tem é um cara falando coisa com coisa Olha Olha só, agora a Zona Sul, vamos mostrar a Zona Sul, a Zona Sul está aberta Lá embaixo, a gente vai mostrando aqui, a Serra, ali está aberta, na Zona Sul não está chovendo muito Mas o grande drama fica por conta, mostra aqui, trânsito Complicado de novo, olha a marginal aí, ó Tudo parado em função, né, da chuva, pistas, escorregadias E aquele velho inferno, né, Volpato? Choveu em São Paulo, o trânsito fica realmente bastante caótico Ô Edipolo, eu não vi o tempo aberto que você viu e também não vi o trânsito parado que você disse Eu vi as pistas livres e o céu nublado Ela dá pra aguentar na lenda Você vê aí o céu aberto e esse trânsito horrível, onde estava este animal? Agora, essa, olha, a Regina Volpato, olha, eu sinto solidariedade por Regina Volpato Porque é uma mulher lúcida, no meio desse programa totalmente maluco Ela fala a verdade Ah, mas aí é fácil, né, eu quero ver ela fazer isso com merchan, tipo, essa camerinha aí é uma porcaria, viu? Eu sou, se você não comprava, não Vai pagar só ano que vem? Caramba que vai pagar isso aqui, não valeu Quer ver ela falar a verdade o tempo inteiro agora? Atenção, nós temos aqui no nosso número 4 do Top 5 International TV ao vivo, eu já falei TV ao vivo é o antro do capeta Aqui, aqui, aqui onde estamos agora, é onde mora o capeta Sim, mora Nós estamos lá numa TV International Eyewitness News Lá no United States of America Toda aquela televisão, todo aquele poder, todos aqueles satélites E o entrevistado Dory Olha A jornalista iria entrevistar o cantor Harry Belafonte ao vivo, mas ele dormiu na frente das câmeras Hey, bom dia, Harry Harry, wake up Harry Yeah Wake up, wake up Não sei o que Ok Essa é a sua wake up call, Harry Grande Harry Belafonte Grande cantor, grande ator Harry Belafonte 84 anos Ele, 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 olha Olha, pra ser justo com o Belafonte Ele não falou que ele estava dormindo Ele estava apenas descansando os olhos Os olhos Ele estava descansando os ouvidos também Porque a mulher Harry, Harry Wake up, motherfucker Wake up Ai, Jesus Terceiro lugar, atenção Prestem muita atenção Gente, olha só É muito escândalo político Mas nós vamos ter agora um escândalo político De uma outra natureza Uma coisa mais romântica, mais apimentada Vejam vocês, um vereador em Belo Horizonte Gera Ornelas Gera Ornelas É o nome artístico do vereador Ele é o Geraldo, conhecido por Gera Ele monta uma câmera escondida em seu gabinete E vem parar no Top 5 Olha O vereador de Belo Horizonte Vai ter que explicar ao Ministério Público Por que aparece de cueca numa gravação Dentro do próprio gabinete O vídeo que caiu na internet Mostra Gera Ornelas do PSB Mexendo nos cabelos de uma mulher E escondendo a câmera numa caixa de papelão Gera aparece depois Só de cueca Ele disse que não estava de cueca Ele disse que aquilo era um short É verdade Aquilo não é cueca Uma cueca não seguraria aquela pança toda De Gera Não, ele deve ter trocado fita, né Ele deve ter trocado fita Porque tem essa coisa de esconder Dólar na cueca e tudo mais Então deve ter alguém agora Nesse exato momento Num site por lá Falando Nossa, mas o que é esse gordo Com um monte de dinheiro na cueca Ele estava montando um videozinho Pordô ali O Gero Parece Supostamente Supostamente Ele colocou a câmera ali dentro E guerreira a mulher ali, hein Não sei Guerreira, né Bem escolhida, hein Aquela barrigota ali Vamos ver o vídeo na Inter Atenção Segundo lugar aqui Olha O Mais Você É um programa que temos o maior carinho O Mais Você É um programa muito criativo É um programa muito criativo Da nossa querida TV Globo E aí O tema é Mulher de bigode É um tema muito importante Para as manhãs do Brasil Mulher de bigode Você gosta de mulher de bigode Parece que o cara Não entendeu o tema Olha O que você acha de mulher com buço Mulher com buço É delicioso, né A gente faz mulher assim É sempre maravilhoso, né Sem mulher não podemos ficar E por que você acha tão interessante Uma mulher com buço Perfeita Agradável O que é buço para você? Eu sei A gente dizia que buço é bigode Ah Não é que é isso, cara Cancela, por favor Cancela Cancela Ele confundiu o buço Com busto Evidentemente Não Mulher dele deve ter um puta bigode Em casa Fala Vê, acho que eu vou fazer o bigode Não faz Não faz Que dá pra seguir Não faz No primeiríssimo lugar Do Top 5 Duelo de gigantes Está lá o Teleton O Teleton Grande campanha Todos nós participamos Lá pra ceder Arrancar dinheiro Para ceder Está lá Silvio Santos E Hebe Camargo Quem liga para os dois? Quem? Ronaldão Ronaldão Liga para os dois E faz uma proposta Safadinha Para Silvio Santos Olha E mandar um beijo especial E gostaria que você desse esse beijo especial na Hebe Ah Ronaldo Ai, ai, ai Ronaldo Mas ô Ronaldo Quando você fala em beijo especial Não é beijo técnico É selinho É selinho Não, selinho não Porque Eu e a Hebe estamos da mesma idade Então Se eu estivesse viúvo E ela viúva Ela já está viúva, né Quem sabe Seria um bom casamento Eu com ela, hein Pois é Bonito Mas então Esse beijo especial Um selinho E eu dou mais 50 mil reais Não Não Agora Essa você não vai escapar Você escapou Não, não Ronaldo Se você está 50 reais Para que eu dê um selinho nela Não 50 mil Eu dou 100 Para não dar Sacanagem 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 O Ronaldão ficou ali Só atiçando os dois Você viu Ficou ali Só O Ronaldão entende desse negócio Né Sabe quando o Ronaldo Veio assim Com os trabécula Também vai Vai dar mais um beijinho nela Eu dou mais 50 Com os trabéquinhos Pessoal Este foi o Top 5 de hoje Se você tem sugestões Está aí na sua tela Para mandar para a gente Top 5 É a maneira de você Mandar para a gente Eu tenho uma missão Muito triste Agora Dizer que o nosso tempo Acabou O Lord Nós temos É O nosso tempo acabou Tchau 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 Tchau